Não pode ser! Como uma arma que destruiu todo mundo! Mais um batendo e um jogo cocheado! Não pode ser! Me perdoe, senhor! Deve estar se protegendo! Essa faca... ela não foi minha! Mentira! Só conheço muito! Não! 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 É tão diferente! Tira-se! Ah, quem é? Vem lá, Bel! Ah! Oh, mas tem revolta! Senhora não se amarrou! Senhorita! Senhorita, viu? Senhorita! Ah! Escutem, eu estou desesperado Por um acaso vira uma faca preta com um hieróquico Joga de algum lugar Ela é uma faca muito especial Maminha, maminha Muito obrigada Eu estou tão feliz, muito obrigada Por favor, se tem um charla De jogo de atenção, mostre para que ela Não está bem Assim você me deixa sem graça Chega, aqui está Muito obrigada Minha filta, me esqueçou Muitas pessoas que eu sei lendo a faca Sim, aliás, onde encontraram ela? Não aprendeu, não me comprei Quem encontrou a sua faca foi a ação Abre Bem, nós estamos aqui em casa Muito obrigada Esse vai ser nosso segredito Ah, que bom que eu te encontrei Quando minha faca subiu, você foi a primeira pessoa que eu conheci E aí, Viri, o que você acha de ter o mesmo ponte na Tante? Mas a gente tem o mesmo ponte na Tante? Quer dizer, eu que eu sou a minha pessoa que eu conheci Que eu conheci Eu sei que eu sou a minha pessoa que eu acho que eu sou a minha Rosa Bem pensado. É um filho, você tem certeza que não quer dinheiro? Sim, o senhor é chefe da nossa equipe. Então cabe ao senhor decidir quanto vou ganhar. Ou se... Ou se... Ou se estou digna de receber algum pagamento pela minha ajuda. Cabe o que eu vou ganhar? Mestre Bel, pode apenas uma ajuda, enquanto eu lhe ajudo no que precisar. Paguei conta. Mestre Bel, quanto você acha que vamos lucrar hoje? Vamos ver. Vem, 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 vem. Tá, tá, você diz que eu não estou sonhando, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Mestre Bel, isso é incrível. O senhor sozinho conseguiu um valor muito maior do que um grupo de cinco aventureiros de nível um. É como diz o ditado, até o coelho pode subir numa árvore se você elogiar o suficiente. Não só fizeria do que acabou de dizer, mas pela sua cara deve ter algo muito legal. Que demais! O senhor está ficando cada vez melhor. E aí, Mestre Bel, o que acha de dividir? Vamos lá. Finalmente eu vou poder comprar um belo jantar pra minha deusa. A propósito, o que você acha de sair pra jantar com a gente? Mas vai dividir eu. Hã?